Salve, combatentes! E aí, doido? Vamos sair comigo? Salve, combatentes! Como se defender com uma chave? Simples chave! Porta de comércio, ou de casa, ou de carro. Vai andar a pé, tá dentro do bar, tá numa situação que pode piorar, virar uma agressão contra você. Vai ser furtado, roubado. Chave entre os dedos, ó. Entre o dedo indicador e médio. Mete o chaveiro no dedo da mão, se tiver. Mete a mão no bolso. Anda bem pra baixo, ninguém vai nem perceber, ninguém tem hábito de olhar na mão. Pareceu inimigo, tu passa! Com vontade, no olho, no pescoço, cabeça, ali pegar. Chave do carro é a mesma coisa. Aprenda! Rua não é brincadeira! Salve, combatentes! Vamos combinar as cotoveladas agora. Recebi um golpe, que seja qualquer sofo. Frontal, um sofo cruzado, mata-cobra de rua. Bloqueei! Combinação de cotovelo. Frontal e lateral. No meio da cabeça, destruição. Bloqueei! Um, um, um. Essa é uma combinação, posso trocar também, ó. Um, um. Posso jogar dois laterais. Um, um. Posso jogar dois frontais. Um, um, um. Mais um, mais um. E, pô, arrebenta a cabeça do inimigo. Abraço! Salve, combatentes! Uma fita pra vocês usarem, tá? Fake! Com chute! Medio! Jogando direto na sequência. Não é Superman Punch! It's not Superman Punch! Chute! Medio! Movimento! 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 Beleza? A perna não alto ainda. Batendo no braço do oponente, ó. Faço uma, duas vezes antes. Na sequência, chute e bum! Complementa! Joelho! Abraço! Salve, combatentes! Bloqueio de chute médio e alto. Nunca bloqueie com o braço só, tá? Vai quebrar o seu antebraço. Vamos fazer o bloqueio em X, beleza? Também não é recomendável toda vez levantar a perna pra bloquear no chute alto. Senão, vai tomar uma finta e um rodo por baixo. Chutou! Ai! 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 Beleza? Bloqueou! Pum! Bloqueou! Pum! Bloqueou! Pum! Outro lado! Pum! 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 Perna esquerda, mão esquerda. Perna direita, mão direita. A mesma coisa. Mão em frente ao rosto. Pum! Cotovelo. Beleza? De novo esquerda. Peguei! 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 Pum! 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 Beleza? Abraço! Pum! Salve, competentes! Vou ser atacado na rua. Vou ser agredido. Já previ. Já me antecipei a situação, como ensino pra vocês no grupo 999 também. Tá? Muitas dicas lá de prevenção de segurança pessoal. Vou atacar primeiro, no apetite, pra liquidar, acabar. Antes de começar. Comercial! Aia! 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 E corre! Rua não é brincadeira! Vai pra cima, guerreiro!